Olá, está começando o resumo da semana. Após a morte da menina Maria Eduarda em Acari, o prefeito Marcelo Crivella disse que importou material para blindar as escolas municipais. Na Câmara, os parlamentares debateram o tema e cobraram explicações. No dia em que a morte da estudante Maria Eduarda, de 13 anos, completou uma semana, o plenário da Câmara Municipal foi palco de vários discursos contra a falta de segurança na capital. Não é possível mais que se perpetue esta política falida de sucessivas incursões dentro das favelas sem nenhum respeito ao cidadão que lá está. É hora de parar com as operações policiais em horário escolar. Sim, este é o caminho e é preciso ir além e discutir toda a política de segurança do Estado. A principal tarefa da polícia deveria ser preservar as vidas das pessoas da nossa cidade, as vidas de policiais, as vidas de inocentes e as vidas dos criminosos. Esse vídeo mostra os dois homens atingidos por policiais durante um confronto. Minutos depois, os PMs executam os suspeitos. Vereadores criticaram a ação dos policiais e cobraram das autoridades o fim da violência, que mata criminosos, policiais e também inocentes. Para tentar reforçar a segurança de alunos, professores e servidores, o prefeito Marcelo Crivella anunciou que pretende blindar as escolas municipais. Uma argamassa especial já foi, inclusive, encomendada nos Estados Unidos, o material que seria a prova até de tiros de fuzil, o que, segundo a prefeitura, reforçaria a sensação de segurança. Mas a iniciativa da prefeitura não foi bem recebida entre os vereadores. David Miranda entrou com o requerimento junto à mesa diretora para cobrar explicações do prefeito Marcelo Crivella sobre a blindagem das escolas. Eu quero saber o que o prefeito fez. Ele fez uma licitação pública para poder saber se essa empresa está apta a fazer isso, se não tem outras. Qual é o custo que a gente vai ter isso para o município, porque a gente está vivendo esse ano uma crise. A nova gestão da prefeitura está perto de completar 100 dias. Mas os vereadores criticam a falta de diálogo com o governo. Vamos comemorar o que? A cidade voltou a ficar uma cidade esburacada, a cidade voltou a ficar uma cidade daqui a pouco apagada. Realmente, em alguns momentos, eu estou me sentindo desprestigiado do governo, estou me sentindo desprestigiado do executivo. Parlamentares da Comissão de Esportes e Lazer fizeram mais uma vistoria no Parque Olímpico. A inspeção foi no Parque Aquático. Para quem assistiu às provas de natação nos Jogos Olímpicos, a imagem é desoladora. As piscinas do Parque Aquático foram levadas para o Forte da Urca. A promessa era doá-las para Campo Grande e Madureira. Mas o exército arcou com as despesas e acabou ficando com elas. As piscinas têm uma caixa de concreto e as piscinas são umas chapas metálicas aparafusadas. E o vinil que formam a caixa de água, digamos assim. E tem uma área livre em volta da caixa de concreto e da parte da piscina para toda a instalação, filtros. Então, para você montá-la em outro local, é preciso ter essa caixa de concreto. No caso da Urca, já tem. A arena foi construída com data de validade para ser desmontada logo após os Jogos. Como o terreno é particular, ele tem que ser devolvido. Mas ainda não há previsão de quando isso vai acontecer. Por enquanto, é a prefeitura quem vai pagando pela manutenção. A empresa está aqui, contratada pela prefeitura, para trabalhar em todas as arenas até o ministério licitar a manutenção das arenas que ficaram com o ministério. A explicação não convenceu os vereadores Felipe Michel e Ítalo Siba, da Comissão de Esportes e Lazer da Câmara Municipal. Eles prometeram abordar o assunto numa futura audiência pública com a Subsecretaria de Esportes e Lazer. Nós já vimos tudo, não precisamos mais ver nada, já fizemos nosso levantamento. Vamos agora chamar a Subsecretária de Esportes para uma audiência pública, para colocarmos tudo que nós vimos, ela colocar prazos, datas, para que nós possamos levar para a população uma questão mais conclusiva do que será no futuro, do que a população espera desse legado olímpico. Nós viemos visitar como ficou e vamos visitar como vai ficar. O povo está cobrando, nós somos a voz do povo. Nós fomos eleitos para isso, para dar satisfação ao povo e mostrar o que realmente está sendo gasto no nosso dinheiro. O vereador Fernando William se reuniu com o secretário municipal de saúde. O estado do Rio de Janeiro passou a ser a área de recomendação da vacina contra a febre amarela para viajantes de outros países. De janeiro a março deste ano, um milhão de pessoas foram vacinadas no município do Rio. Por dia, são 40 mil doses aplicadas. A nova orientação do Ministério da Saúde foi discutida numa reunião na Câmara Municipal, organizada pelo vereador Fernando William, com a presença do vereador Paulo Pinheiro, do secretário de Saúde, Carlos Eduardo, médicos, representantes da Fiocruz, do Instituto Vital Brasil e de conselhos distritais. A partir de agora, o Brasil vai adotar a dose única da vacina contra a febre amarela para imunizar pela vida toda. A indicação é do Ministério da Saúde. O governo garante que a mudança não tem nada a ver com a falta de vacinas. Na verdade, o Brasil adotava as duas doses por avaliar que os estudos não eram suficientes para provar que a dose única bastava. A capital não é uma área de risco no momento. Nós não temos nenhum caso de febre amarela, nem urbana, nem silvestre. E a vacinação aqui é feita de maneira preventiva. No encontro, foram apresentadas as estratégias para evitar uma epidemia de febre amarela. Caso o quadro se agrave, a Secretaria de Saúde já tem um plano B, adotar o fracionamento de vacinas. Os vereadores prometeram monitorar a situação. Nós estamos cumprindo o nosso papel como vereadores, representantes da população do Rio de Janeiro, em trazer informações, consolidar informações, transmitir essas informações. E se eventualmente estiver havendo algum tipo de dificuldade, exercermos o nosso poder de fiscalização e colaboração para que as coisas se resolvam. Parlamentares se reuniram com o presidente do Previ Rio para discutir crise no Instituto de Previdência dos Servidores da Prefeitura. Luiz Alfredo Salomão foi recebido pelo presidente da Casa, Jorge Felipe, e durante quase três horas, respondeu as perguntas dos vereadores que lotaram a sala das comissões. O presidente do Previ Rio confirmou o que os parlamentares já esperavam. A situação financeira do Instituto é preocupante. O déficit operacional entre receita e as despesas já chega a 2 bilhões e 800 milhões de reais, o equivalente a 10% da receita da Prefeitura do Rio. O presidente do Previ Rio afirmou que para reverter o quadro atual é necessário um pacote de medidas, entre elas a taxação de 11% sobre os vencimentos dos inativos, que recebem acima de 5.500 reais. A medida atingiria cerca de 10 mil aposentados e pensionistas e significaria para o Previ Rio uma arrecadação de 70 milhões de reais. Mas a intenção do Previ Rio de taxar aposentados e pensionistas dividiu os vereadores presentes. É uma questão de justiça social realmente, regime de aposentadoria, uma questão de solidariedade. Ela deve ser a última das tentativas de nós salvarmos o quadro de destruição que hoje se encontra, hoje o nosso fundo previdenciário. O vereador Paulo Pinheiro, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Municipal, anunciou audiência pública sobre o tema no dia 24 de abril, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal. Todos estão convidados. Frente Parlamentar em Defesa da Previdência promoveu debate público no plenário da Câmara Municipal. Veja como foi. Lideranças políticas das esferas federal, estadual e municipal se reuniram no plenário da Câmara Municipal para debater sobre as novas regras previdenciárias que, se forem aprovadas, irão atingir trabalhadores dos setores público e privado. A função é conscientizar, ou mais que isso, chamar as pessoas para dizer, interessa a nós, interessa a todo mundo. Pelas regras propostas pelo governo, o trabalhador que desejar se aposentar recebendo aposentadoria integral deverá contribuir por 49 anos. Com as mudanças propostas por meio da reforma da Previdência Social, o governo federal estima que deixará de gastar cerca de 740 bilhões de reais em 10 anos. Os críticos da reforma acreditam que a reforma previdenciária pode tirar direitos dos trabalhadores. Se essa proposta de reforma for aprovada, ela vai produzir uma grande injustiça no Brasil, porque ela pune, sobretudo, os mais pobres. A votação do Plano Municipal de Educação, que seria nessa semana, foi adiada mais uma vez. A previsão é que seja votado apenas em maio. A decisão foi tomada durante a audiência pública promovida pela Comissão de Educação e Cultura. As galerias cheias e os cartazes com frases polêmicas indicavam que a discussão seria calorosa. O Plano de Educação Municipal deveria ter sido aprovado em junho de 2015. Ele começou a ser elaborado no ano anterior, com a criação de comissões, a realização de audiências públicas e até de uma conferência. Chegou ao âmbito legislativo em fevereiro do ano passado, onde está até hoje. A demora que provocou a perda do envio de verba em 2016 e no primeiro semestre de 2017, foi lamentada por professores e vereadores. O ponto mais controverso do Plano é o debate sobre a ideologia de gêneros nas escolas. Precisamos fazer de nossas escolas, escolas que combatam o preconceito. Discurso de ódio não é opinião. Essa Casa de Leis não vai aprovar esse PME com a palavra gênero e sexualidade. Durante as mais de quatro horas de audiência, os protestos não pararam. O presidente Paulo Messina teve trabalho para conter os mais exaltados. A comissão decidiu que as próximas audiências serão divididas por temas. A gente viu um tema se sobrepondo a todos os outros. São 20 metas, são 200 estratégias. A gente ficou basicamente num samba de uma nota só aqui. Dois projetos aprovados nessa semana podem mudar o dia a dia dos alunos da rede municipal. Veja na reportagem de Luciana Cabizieri. O primeiro projeto é do vereador César Maia e inclui a prática de ioga nas aulas das escolas municipais a partir do próximo ano. O segundo projeto é do vereador Leonel Brizola Neto, que determina a inclusão de alimentos orgânicos nas refeições da rede municipal de ensino. Essa aproximação com o que é de valor da terra, esse vínculo é fundamental, além de estarmos tratando de uma questão de saúde. Não é uma questão ideológica, não é uma questão de fundo partidário, nada disso. É uma questão de saúde e de prevenção à saúde. Os dois projetos ainda precisam da sanção do prefeito Marcelo Crivella. A Câmara Municipal promoveu um debate público sobre o autismo severo. Veja como foi. No meio do debate público, um jovem se incomoda com a tosse da suposta mãe. Mas o rapaz é um ator e simula a reação de um paciente com autismo severo. A simulação mostra a rotina das famílias, que buscam garantir melhor qualidade de vida. Vera tem um filho com autismo severo. Já são 17 anos tentando superar os desafios. Eles não tomam banho sozinhos, eles não vão ao banheiro sozinhos. Alguns não vão ao banheiro, tem que usar fralda, isso mesmo sendo já adulto. A gente tem que pensar que o autista jovem, criança, vai crescer, então ele vira um adolescente, ele vira um adulto, ele vira um idoso. E de uma forma geral ele desaparece depois dos 18 anos. O objetivo foi discutir políticas públicas. Além do difícil diagnóstico, muitos pacientes com autismo severo crescem e não recebem tratamento adequado. É preciso que desde a idade bem precoce, preferencialmente já a partir dos 3 anos, eles sejam estimulados para poderem desenvolver suas habilidades, para poderem desenvolver novas capacidades. Por isso, a saúde pública, a intervenção junto com a escola, a intervenção junto com a família é tão fundamental. O desafio de ter a cidadania garantida passa por vários setores, como educação e saúde. As mães que lutam por políticas públicas precisam de ações rápidas, que dependem da criação de novas leis. Então nós precisamos estar conscientizando a nossa população, fazer uma campanha mesmo de conscientização, saber o que essas crianças precisam e estar intervindo para que realmente se tenha, se faça políticas públicas para essas pessoas. Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal. O vereador Fernando Willian entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto à juíza Maria Tereza Almeida Rosa Carcomo Lobo. O jogador Ronaldinho Gaúcho também foi homenageado na Câmara Municipal. Além da medalha, Pedro Ernesto recebeu o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro em moção de louvor e reconhecimento por sua obra. O irmão do atleta, o empresário Roberto Assis, também recebeu homenagens. E o resumo da semana fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse camara.rj.gov.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto